Noites vazias Eu sei que vou ter seu coração Saudades destas verdades Verdades que já não quero Sim, quero calar esta dor Eu não sei se estou em amor Se a raiva se é despego Sim, quero calar esta dor Eu não sei se estou em amor Se a raiva se é despego Não volto não Deixa-te estar onde estás Perfiro a recordação Da ternura que senti Deixa-te estar A alegria que me dás Não chega para apagar As horas mais que eu vivi Sim, eu sei que vou ter saudades Saudades destas verdades Verdades que já não quero Sim, quero calar esta dor Eu não sei se estou em amor Se a raiva se é despego Sim, quero calar esta dor Eu não sei se estou em amor Se a raiva se é despego Sim, quero calar esta dor Eu não sei se estou em amor Se a raiva se é despego Obrigado 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 Obrigado